Cuidar da memória literária é também preservar a história de um povo. Pensando assim, a Universidade de Batatais, no interior de São Paulo, decidiu digitalizar toda a coleção de originais da literatura nacional, reunida durante uma vida inteira por um dos maiores editores do Brasil, José Olimpio. Na lista, agora muito mais acessível aos leitores, estão clássicos como O Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, e Vidas Secas, de Graciliano Ramos. A reportagem é da afiliada da TV Brasil, em Rio Claro, a TV Claré. A antiga Olivete, a caneta tinteiro e alguns rascunhos podem até dar indícios de que este senhor era um escritor. Porém, nem mesmo a biografia dele foi escrita por ele. José Olimpio não ficou conhecido pelo dom das palavras, mas sim por ter um olhar diferenciado sobre elas. Entre seus milhares de editados, sua editora publicou nomes que vieram a ser importantes para a literatura brasileira. Obras como O Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, Vidas Secas, de Graciliano Ramos, A Rosa do Povo, de Carlos Drummond, e Antologia Poética, de Manuel Bandeira. As dedicatórias especiais na contracapa demonstram a proximidade entre autor e editor. Um editor muito democrático. Ele não fazia distinção de quem ele publicava. Ele buscava sempre a qualidade nas suas publicações. Parte da história da vida profissional de José Olimpio está reunida em um acervo especial no Claretiano Centro Universitário de Batatais. Estão guardadas aqui 2.800 obras que foram editadas por ele. E com todo o acervo assim, num único lugar, o incentivo à pesquisa se torna ainda maior. Isso porque o interesse pelas obras vai muito além do que está escrito. Tem outras características que acabam chamando a atenção de diversas áreas. José Olimpio tinha um cuidado também com a qualidade também da encadernação. E isso é algo que pode ser estudado. Já temos pesquisadores, inclusive da área de arquitetura, que estão estudando as nossas capas. Vamos lá. Obrigado.